Essa aqui é pra tomar cachaça de verdade Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sem esse sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dar-se novidão Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sem que dê sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dar-se novidão Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por a pared E coração não quer ver você com outro Eu não me contento com teu corpo Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sem que dê sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dar-se novidão Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sem que dê sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dar-se novidão 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 E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu E você poderia ir só bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Veio por acaso conhecer alguém Eu não vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia ir só bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É cair na sua de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim É a pior parte vai ser minha Por não resistir E o nome do assunto é Serestão do ML Romilson Cedês Um moral da Bahia Escuta só essa letra Vida de ilusão E essa é mais uma nossa amiga E peraí E peraí Tá recente então nosso fim Mas eu não vou chorar É uma coisa que eu aprendi Como assim? Chorar pra quê? Se um dia você vai me atender E chorar pra quê? Se o assunto entre nós dois já vai se resolver E se me crer É sumir E só não vai me iludir E tá difícil entender teu coração Se é comigo que vai ficar Ou vai andando nessa vida de ilusão Ou vai andando nessa vida de ilusão E peraí Tá recente pra nosso fim Mas eu não vou chorar É uma coisa que eu aprendi Como assim? Chorar pra quê? Se um dia você vai me atender E chorar pra quê? Se o assunto entre nós dois já vai se resolver E se me crer E se me crer É sumir E só não vai me iludir E tá difícil entender teu coração Se é comigo que vai ficar Ou vai andando nessa vida de ilusão Ou vai andando nessa vida de ilusão E se me crer E se me crer Me assumir E só não vai me iludir E tá difícil entender teu coração Se é comigo que vai ficar Ou vai andando nessa vida de ilusão Áudio 7 gravações Gravando tudo ao vivo Serestão 1.0 Pra tocar nos paredões E o nome do assunto é Serestão do ML Romilson Cedês O Moral da Bahia Tá conversando De um caso terminando Um fala, outro escuta E os olhos vão chorando E a lógica de tudo E diz o amor que chega Depois que um descobre O outro não se entrega Quem vai sair arruma Com as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sal O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não desejado E o outro E o outro tem a sorte Em luz de um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora Com a dor de ter perdido o grande amor E fui embora Mas quando vem a voltar O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo E tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher em seu braço Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela E o amor de sobremesa E pelo mundo outro A vida é diferente A solidão do espaço O amor que está ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Com a força da paixão que tem Os corações Em uma história Romilson Cedês O Moral da Bahia E o nome do assunto é Serestran do ML E você tá me dando umas olhadas E deixando na cabeça Meu puta que pariu O pior que você nem desfaça E tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi que você tá tomando E fez elear E será que você Deixa eu participar Oh, vontade de ser esse canudinho E matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho E matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim E você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu O pior que você nem desfaça E tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi que você Tá tomando E fez elear E será que você Deixa eu participar Oh, vontade de ser esse canudinho E matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho E matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim Áudio 7 gravações Gravando tudo ao vivo E o nome do assunto é Serestão do ML Romilson Cedês Um moral da Bahia Meu juramento E essa é mais uma pancada do ML Escute bem o que eu vou te falar Essa mulher que você vai se casar Ela era minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer Ela sozinha e você sozinha Ela sozinha e você sozinha pela rua Ela era minha, agora ela é sua Ela é sua Já passou o horário do sino bater Só falta sua noiva aparecer Essa mulher foi minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer E tá marcado o seu casamento Eu que fiz todo esse juramento Essa mulher foi minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer E tá marcado o seu casamento Eu que fiz todo esse juramento Escute bem o que eu vou te falar Essa mulher que você vai se casar Ela era minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer Ela sozinha e você sozinha pela rua Ela era minha, agora ela é sua Ela é sua Já passou o horário do sino bater Só falta sua noiva aparecer Essa mulher foi minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer E tá marcado o seu casamento Eu que fiz todo esse juramento Essa mulher foi minha, eu perdi pra você Só não pode deixar fazê-la sofrer E tá marcado o seu casamento Eu que fiz todo esse juramento E o nome do assunto é Serestão do ML Romilson Cedês O Moral da Bahia Fala no parceiro João Vitor Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a ser Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a ser Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma É como eu sempre falo O homem que faz a mulher sofrer É porque não tem capacidade De fazer ela gemer Nossa senhora é mim E o nome do assunto é Féreis Tão do ML Se for pra sofrer Que seja tomando cachaça de verdade Romilson Cedês O Moral da Bahia E como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E na flor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu teu contato Escrito no guarda-na-po E a alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi como eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Teu número O único contato Em lembranças E ficou Teu nome E o recado Me desesperei Foi atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Luz a prova Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E na flor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu teu contato Escrito no guarda-na-po E a alegria E a alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi como eu percebi Que o suor foi contra mim E rasgou Teu número Um único contato Em lembranças Que ficou Teu nome E o recado Me desesperei Foi atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Luz a pronta Romilson Cedês O Moral da Bahia E o nome do assunto é Serestão do ML O sonzinho Vem lá Uma magoada Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você E todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já Tão tenho aqui E tento não lembrar Ir mais na casa ao lado O rádio Vai insistir Vai me fazer chorar Eu acho que eu não fico mais Um dia sem te ver E tá faltando tudo Só falta de você Vive aquele amor Que diz a letra da canção E faz queimar a dor de mar Chocar teu coração Eu acho que eu preciso Novamente te encontrar E como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Eu acho que é melhor Te procurar Eu acho que é melhor É melhor Eu acho que é melhor Eu acho que eu preciso Eu acho que é melhor Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver E só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar, mas a casa lá do rádio Aí sim, sim, vai me fazer chorar Eu acho que eu não fico mais um dia sem te ver E tá faltando tudo só por falta de você E vive aquele amor que diz na letra da raça E faz queimar a dor de mar, chucar teu coração Eu acho que eu preciso lá pra mente te encontrar E como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Eu acho que é melhor te procurar E foi amor Fui me apaixonando aos poucos sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com os seus carinhos Te dava amor E abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém que nunca vai te amar Agora você quer perdão, não Já te arranquei do coração, não Procure outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Meu coração Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuida bem do meu coração Não venha me dizer que está repetindo amor Comigo, não E foi amor Fui me apaixonando aos poucos sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com os seus carinhos Te dava amor E abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém que nunca vai te amar Agora você quer perdão, não Já te arranquei do coração, não Procure outra pessoa que goste de sofrer Onde chorar Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuida bem do meu coração Não venha me dizer que está repetindo amor Comigo, não Romilson Cedês Romilson Cedês O Moral da Bahia Áudio 7 Gravações Gravando tudo ao vivo Romilson Cedês O Moral da Bahia Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito E não sou do tipo que você tanto sonhou Reimando flores Com poemas de amor Eu sei E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração E manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar E você também tem os seus efeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei E o nome do assunto é Ferestão do ML Eu sei Eu sei E agora Depois do que eu vou te levar no coração Depois do que eu falei É bom lembrar E você também tem os seus efeitos E você também tem os seus efeitos Mas mesmo assim te amei Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei E o nome do assunto é Serestão do ML Portal do Arrocha Os melhores do Brasil Romilson Cedes Um moral da Bahia Você me dá um beijo E pede pra esperança E pede pra esperança Entra no seu banho E diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parece bem mais que uma hora Você não vê Você demora Eu fico alisando O teu corpo inteiro E esse desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Os dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos Parece bem mais que uma hora Você não vê Você demora Eu fico alisando O teu corpo inteiro E esse desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo nu O seu corpo nu Os dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Embora com cheiro de shampoo Música Vivo o meu divided coat